E aí galera, hoje irei mostrar como que é o trabalho de mineração do jogo. Para mim, esse é o melhor trabalho que tem no jogo. Para começar, vocês veem essa localização do mapa. Eu já estou aqui no lugar. Agora para começar o trabalho de mineração vocês precisam de picaretas. Vocês descem essa escada para ir no lugar de comprar picaretas. Aqui estão as picaretas. Se você quiser começar a meleirar, vocês tem que comprar essa picareta de madeira. Ela dá 500 hits antes de se quebrar. Essa picareta dá entre 4 e 5 de dano em qualquer pedra. Vocês quebram as pedras e vão conseguindo XP para subir de level. E aqui está a picareta de ferro. Para usar essa picareta vocês tem que estar no level 15. Essa picareta dá 700 hits antes de se quebrar. Essa picareta dá entre 6 e 7 de dano nas pedras. E aqui está a picareta de ouro. Para usar essa picareta vocês tem que estar no level 40. Essa picareta dá 900 hits antes de se quebrar. Essa picareta dá entre 8 e 9 de dano nas pedras. E a última picareta é a de diamante. Para usar essa picareta vocês tem que estar no level 70. Essa picareta dá 1200 hits antes de se quebrar. Essa picareta dá entre 10 e 11 de dano nas pedras. Agora vou falar das pedras que tem no jogo e dar informações sobre elas. Primeira pedra é essa aqui. A pedra. Ela pode ser quebrada em qualquer level. Usem a picareta de madeira para quebrar ela. Ela tem 100 de HP. Quando quebrada ela dá 11 de XP e droga pedras para você vender por 4 gralates cada pedra. Depois vem essa aqui. A pedra de cobre. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 10. Usem a picareta de madeira para quebrar ela. Ela tem 120 de HP. Quando quebrada ela dá 15 de XP e droga a cobre para você vender por 5 gralates cada cobre. A próxima é essa aqui. A pedra de carvão. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 15. Usem a picareta de ferro para quebrar ela. Ela tem 150 de HP. Quando quebrada ela dá 35 de XP e droga carvão para você vender por 6 gralates cada carvão. E agora? A pedra de ferro. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 20. Usem a picareta de ferro para quebrar ela. Ela tem 160 de HP. Quando quebrada ela dá 40 de XP e droga ferro para você vender por 7 gralates cada ferro. Aqui está. A pedra de prata. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 30. Usem a picareta de ferro para quebrar ela. Ela tem 170 de HP. Quando quebrada ela dá 40 de XP e droga prata para você vender por 8 gralates cada prata. Agora? A pedra de chumbo. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 35. Usem a picareta de ferro para quebrar ela. Ela tem 180 de HP. Quando quebrada ela dá 50 de XP e droga chumbo para você vender por 9 gralates cada chumbo. Finalmente. A pedra de ouro. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 40. Usem a picareta de ouro para quebrar ela. Ela tem 200 de HP. Quando quebrada ela dá 65 de XP e droga ouro para você vender por 10 gralates cada ouro. Galera. A próxima pedra não se localiza naquela caverna. Ela fica aqui nessa outra caverna. Que está aqui no mapa. Agentes 1 caves. Vamos entrar. Aqui está. A pedra de gesso. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 50. Usem a picareta de ouro para quebrar ela. Ela tem 220 de HP. Quando quebrada ela dá 65 de XP e droga gesso para você vender por 13 gralates cada gesso. Voltando para a primeira caverna. Agora. A pedra de safira. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 60. Usem a picareta de ouro para quebrar ela. Ela tem 250 de HP. Quando quebrada ela dá 80 de XP e droga safira para você vender por 18 gralates cada safira. E esta é a pedra de rubi. Para quebrar ela. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 65. Usem a picareta de ouro e quando chegar no level 70 vocês usam a picareta de diamante para quebrar ela. Ela tem 270 de HP. Quando quebrada ela dá 90 de XP e droga rubi para você vender por 24 gralates cada rubi. A penúltima é a pedra de esmeralda. A penúltima é a pedra de esmeralda. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 75. Usem a picareta de diamante para quebrar ela. Ela tem 290 de HP. Quando quebrada ela dá 100 de XP e droga esmeraldas para você vender por 29 gralates cada esmeraldas. Agora a última e mais valiosa pedra. A pedra de diamante. Para quebrar ela vocês tem que estar no level 85. Usem a picareta de diamante para quebrar ela. Ela tem 315 de HP. Quando quebrada ela dá 125 de XP e droga diamantes para você vender por 36 gralates cada diamante. Agora quando vocês conseguirem suas pedras. Vocês tem que vender. E aqui é onde se vende essas pedras galera. Me sigam. Aqui vocês clicam nessas mesas para vender suas pedras. E esse foi o vídeo galera. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Explicando a mineração. Se você gostou. Deixa o polegar aí no vídeo. Comentem o que acharam. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.